Olá pessoal, hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouco aqui sobre esse arvoredo, a sapucaia. Eu não sei se está dando para vocês verem aí, lá na copa desse arvoredo, os frutos aí da sapucaia, aquele coco, tem três juntos, um do outro lá. Aqueles ali são os cocos da sapucaia, essa daqui está com alguns frutos aqui, eu vou estar mostrando para vocês aqui o tamanho da árvore, ela dá uma árvore bem grande, é uma árvore nativa aqui da nossa região, olha como que é o tronco dela, uma árvore aqui com aproximadamente aí uns 40 metros, é bem grosso, olha a grossura do tronco dessa árvore pessoal, coisa maravilhosa. Eu estou aqui agora uma tardezinha aqui no sítio, está dando para vocês perceberem aí os papagaios fazendo a festa, e olha a grossura dessa árvore pessoal, que coisa extraordinária. Então lá na copa dela, lá igual eu estou mostrando, está tendo lá os cocos de sapucaia. É até perigoso a gente ficar embaixo aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui de pertinho o tamanho desses cocos, eles são bem grandes, e não pode nem pensar, se der um vento e cair um na cabeça da pessoa, já era. Olha, eu vou estar mostrando para vocês aqui o tamanho do coco de sapucaia, dentro desse coco ele tem umas amêndoas, que pode ser consumida aí, tipo a amêndoa da castanha do Pará. Não sei se você já teve aí o prazer de consumir a castanha do Pará. Olha aqui, aqui são alguns dos frutos que caíam aqui no chão. Olha o tamanho desses cocos, por isso que eu estou falando que é grande. E o interessante é que, olha como que a natureza é perfeita, ele vem tipo com a tampa, ele tem uma tampa que encaixa perfeitamente dentro das frutas. E aqui dentro pessoal, é cheio das castanhas. Eu não consegui aqui encontrar, olha, cada um maior que o outro. Os cocos é enorme, o coco da sapucaia. E ele vem tapadinho, quando ele cai, ele se solta lá de cima da árvore. Olha o tamanho, olha a grossura dessa árvore, galera. E olha o tamanho da árvore. Ele se solta lá de cima, igual vocês estão vendo lá, aqueles cocos lá. Entendeu? E quando ele cai no chão, aí no caso ele solta. Ele solta essa tampa, essa tampa aqui, de cima do coco. E aí as castanhas caem no chão. E aí os bichos fazem a festa. É por isso que eu não consegui encontrar aqui, nenhuma castanha aqui. O chão aqui é cheio, gente, dos cocos que caem. Esses daqui já são do ano passado. Só que esses daqui, vocês podem ver que está novo. Eles são desse ano mesmo. Eles já estão caindo aí da árvore, caindo lá dos galhos. E aí eles batem no chão, ripoca. E aí os bichos, eles procuram para estar comendo, né? Principalmente aí cutia, paca, capivara, tatu. É muito gostosa a castanha do coco de sapucaia. E além disso, para nós, no caso humanos, o pessoal procura muito, porque diz que é muito bom para os ossos. Ele fortalece os nossos ossos. E aqui tem bastante pé. No meu sítio aqui tem bastante pé de sapucaia. É uma árvore nativa, aqui da nossa região. Uma árvore muito bonita. Tem árvores aí maior, mais alta do que essa. Essa daqui, ela está bem alta, mas ela deu tipo um defeito aqui no meio da gaia aqui. E não cresceu muito reto, igual ela estava indo aqui, no início. Mas tem outros arvoredos aí, com até 45, 50 metros de altura. Coisa linda. Mas eu quis estar filmando essa daqui, porque essa daqui tinha aí, esses cocos aqui ainda, em cima do arvoredo, para estar mostrando a vocês como que é, no caos o ilha ainda na árvore. Aqueles lá, eles estão fechados ainda, estão com a tampa e tudo. Então, quando ele se soltar lá de cima, e aí ele bate no chão, ele já bate abrindo aquela tampa. E aí, onde as amêndoas saem de dentro da fruta, e os bichos vêm se alimentar. Os bichos fazem a festa. Estou dando uma pausa aqui, para vocês verem, se vocês escutam aí, os passarinhos, como que fazem a festa, no entardecer aqui no sítio. Olha os papagaio, que coisa mais linda. Choveu bem essa semana, graças a Deus. A terra está molhada, e parece que refresca, e os passarinhos ficam mais alegres ainda. Isso é maravilhoso. O bom da gente, viver aí no interior, no sítio, é isso aí. Chega a tarde, você não tem preocupação nenhuma. Chega o fim de semana, igual hoje, a gente não tem preocupação nenhuma. Enquanto, muitos lugares aí, estão com tantos problemas, a gente aqui, graças a Deus, só ouve aí a natureza cantar, os pássaros fazendo a festa. É várias qualidades, é tucano, araçari, papagaio. É uma maravilha. Esse é o bom. Muitas pessoas, têm a curiosidade de saber, como é a vida no sítio. é dessa forma que eu estou falando aí para vocês. Coisa maravilhosa. E é isso aí. Esses cocos aqui também, pessoal, a gente costuma levar eles para casa, e aí a gente enche de terra, faz uns furos aí, com a furadeira, e a gente consegue plantar, plantar plantas, né? Fica até bonito. Minha esposa mesmo tem, vários cocos, esse aqui, com as plantinhas plantadas dentro. Fica, maravilhoso. E tem um amigo meu também, que ele usa aí como artesanato. Ele lixa esse coco, bem lixadinho, e enverniza ele. Fica uma maravilha. Eu vou até, conseguir uns 5 cocos desse aqui, e pedir ele para estar fazendo uns artesanatos aí. E muito breve, eu vou estar mostrando para vocês, para vocês verem como que fica. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você, que acompanhou mais esse vídeo. Deixe seu comentário, seu like. Se você conhece o coco de sapucaia, essa belíssima fruta aí. Acredito que, praticamente em todo o Brasil, deve ter essa fruta. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Meu muito obrigado a você, que vem acompanhando nossos vídeos. Até o próximo vídeo aí. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.